Música Ah, tem uma coisa muito bacana que é um antropólogo, né cara? Um antropólogo das tribos, né cara? Ah, que fica ali todo branquinho ali, né? Junto ali com os outros gêneros, né? Ah, aquele branquelo que acha assim... Ah, eles me adoram, eu tô super imerso na tribo. Eles tão marcando uma cerimônia pra mim amanhã. Mal sabia que vai morrer ser comido. Ah, vai morrer. Vamos comer de batata dele. Gente, onde eu estou sendo levado? Esperem. É uma coisa terrível. Agora tem o golpe da separação, né? Tem gente que se aproveita do cirurgião riquíssimo, né? Porque quando você completa cinco anos junto ali, parece que você tem que dividir tudo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então imagina aquela biscate, tipo... Cinco anos, pronto. Amor! Ai! Ai, não sei. Ai, me bateu. Ai. Ai, não sei. Amor, a gente tem que acabar. É, já deu cinco anos. Temos que acabar. Eu não sei. Agora me deu uma coisa. Eu tô errado, tô arrependida. Mas amor, que isso? Pelo amor de Deus. Mas amanhã a gente faz cinco anos juntos? Ai, amanhã é? Ai, não. Então tá. Ai, mudei. Ai, vou ficar com você. Não sei. Pelo menos até amanhã. Assim, não sei. Vai que... Sei lá. Então realmente é o golpe. Ah, as mulheres, viu? Ah, as mulheres. Imagina as mulherzinhas passando na rua e você dando nota. Assim, a galera... Opa, que maravilha. Essa aí tá fraca. Essa aí tá fraca. Que nada. Nota aqui cinco pra ela. Pô, mas essa aqui é melhorou. Seria muito louco, muito bom. E o narrador dos saltos ornamentais eu adoro também. Aquele cara que fica... É, um duplo twist é carpado. Agora está executando um elemento básico. Um triplo twist é pra frente. Imagina se você tivesse a sua vida narrada por isso. Você tá lá fazendo sexo com a sua esposa. Aí tem um cara do seu lado. É, realmente agora ele está executando um movimento obrigatório. Botando a camisinha. Agora ele vai executar. Olha só. Um duplo twist. Carpado. É, realmente foi... Ele levantou um pouco de água no momento, né? Ali, quer dizer, vai perder alguns pontos aí dos jurados. E a galera... E ele bruxou, nota zero. Temos aqui o seguinte. Temos aqui um furo de reportagem do Cidavizado. Que é uma maneira especial. É, mas é um furo. É um furo erótico. Um furo erótico. Olha aqui, ó. Conseguimos contato com o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi o inventor. Na verdade, o descobridor da eletricidade, né? Tamo com ele no telefone. Alô, Benjamin? Hello! Hi, Benjamin Franklin. Oh, oh, hello! Hello, Marcelo! Hello, Kiabo! Nice to speak to you. I'm a big fan of you. Bom, gente, eu vou perguntar pro Benjamin, porque aqui tem uma coisa muito interessante sobre ele aqui, que é o seguinte. O Benjamin Franklin foi jornalista, editor, autor, maçom, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista. Benjamin, conta pra gente, como é que você arranja tempo na sua agendinha pra conciliar tantos compromissos? Benjamin, como você manage o seu tempo, sabe, pra fazer um monte de coisas pra fazer? Oh, é uma vida louca, você sabe, Marcelo? Nós estamos viajando, você sabe, no planejamento. Eu estou em Montana agora, mas eu vou para Dallas. Você sabe, é uma vida louca. Ah, ok. Valeu. Benjamin, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Vai lá, Benjamin. Uma pergunta, cara. Vai lá, manda ver. Pode ser? Pode ser? Sim. O que é, cara, como você tem tempo pra ter sexo com a garra? Porque eu sou um martyro da eletricidade. Que isso, rapaz? Benjamin Franklin, obrigado pela participação, Benjamin Franklin. Muito obrigado. Qual é a moda do índio, né, cara? A moda é ser índio, né? A moda é ser índio. A moda é ser índio. A moda é ser índio. E a gente fica nessa, né, meu querido, que é a moda, tipo, ai, não, a moda agora no verão é laranja, a moda é azul, a moda é amarelo. Não, agora o que está na moda agora é pintar em volta do mamilo uns tracinhos pretos, assim, ó. É, que nem a galera lá que fazia lá da Bahia, lá do Tibelada e tal. Arrasa. Não, aí outro dia eu passei o Urucum aqui, aí fiz um negócio aqui no peito, assim, caprichei, ficou lindo. Aí o que aconteceu? Aí quando eu saí, o leão olhou pra mim e veio... Recuou. Você não acredita? Tá todo mundo usando. Tá todo mundo usando. Até no Acre tá pegando. Caguei tua música toda, fiquei tudo errado.